Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui a mais uma dica rápida do canal Sapataria Sergipana. Isso que vocês estão vendo aqui são telas espumadas, sabe? Telas para usar em tênis, fazer frente de tênis e até trabalhar com forro de alça de bolsas. Eu desenvolvo alguns serviços com esses materiais aqui. Só que essas telas espumadas é difícil muito de encontrar. É muito difícil de encontrar, principalmente em um preço bom. Porque em alguns lugares quando vende, vende pedacinhos pequenos. Aqui você compra por metro. E agora eu vou falar para vocês onde vocês podem encontrar a partir de agora de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil de você comprar. Por que mais fácil? Porque você compra o tamanho que você quer, a quantidade que você quiser e nós enviamos para você. Eu falo nós, porque quem vai estar fornecendo esses produtos é a Casa dos Chapateiros. A partir de agora, a Casa dos Chapateiros em Salvador vai estar vendendo esses produtos. Então, olha só. O melhor de tudo é que lá você vai poder fazer o quê? Você liga para lá, pede a cor da tela que você quer. No momento, nós temos três cores lá. Preta, preto, cinza e azul. Temos três cores por enquanto. Preto, cinza e azul. Estamos buscando mais. A Casa dos Chapateiros está buscando mais telas de cores diferentes. Mas, por enquanto, nós temos as que mais usam, que é a preta, cinza e azul. Tá certo? Então, você pede a quantidade que você quer e eles enviam pelos correios aí para a sua casa. Não esqueça. Casa dos Chapateiros agora também vende tela de tênis, tá bom? Tela de tênis ou tela espumada. Qualquer desses nomes que você ligar para lá e dá esse nome aí, ele já sabe o que significa, já sabe o que é, que é esses produtos aqui. E aí, você faz seu pedido. Para você que não sabe para que isso aqui é usado, nós temos aí no nosso canal vídeos ensinando passo a passo como você utilizar isso aqui. Fazer a troca das telas de tênis. Como usar também na alça de bolsa. Tem dicas aí para você aprender a fazer, tá certo? Questão de valores, eu quero dizer para vocês que o valor está bacana. Dá para você trabalhar tranquilamente. Na verdade, é o mais barato do mercado. Você vai encontrar o valor mais barato aí, mais em conta do mercado na Casa dos Chapateiros. Por exemplo, digamos que o valor seja 35, 38, o metro. É o metro, tá? É o metro por um metro em alguma coisa. Ou seja, é muita tela que você vai comprar por esse valor. E a depender do uso que você tem na sua sapataria, ou sei lá, estofaria, você vai usar muitas das vezes, em muitos serviços. Porque o metro de tela de tênis é muita tela, tá certo? Então, já passei aqui. Tela de tênis agora você compra na Casa dos Sapateiros. Por muito tempo as pessoas perguntaram, mas eu não sei onde compra, onde que compra. Você tem aí, mas eu não tenho aqui. Como é que eu faço para reformar meu tênis, se nem sei onde vende. Agora você já sabe. Casa dos Sapateiros agora também tem tela de tênis. Tá certo? Um abraço. Vou deixar aqui nos comentários. Aqui abaixo, no primeiro comentário, vou deixar o contato da Casa dos Sapateiros. Aqui abaixo, no rodapé do vídeo também, vou deixar o contato da Casa dos Sapateiros, para que vocês possam ir lá, comprar a sua e mandar enviar para você. Se você está em Salvador, já compra direto na loja. Se você estiver fora de Salvador, em outra cidade ou em outro estado, vocês pedem. Eles vão cortar, dobrar, botar em uma caixinha, botar seu endereço e vai enviar para você. Valeu? Um abraço. Fica aí a dica. E até nosso próximo vídeo. Tchau.